E em Arassatuba os casos de ataques aos caixas eletrônicos, não só em Arassatuba como em toda a região, né gente? Tem provocado mudanças no horário de atendimento de algumas agências bancárias. Nesse primeiro momento do Banco do Brasil, viu gente? A partir do dia 28 deste mês, as agências bancárias e os caixas eletrônicos das agências vão funcionar apenas das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Sábados, domingos e feriados, tudo fechado. Na porta das agências bancárias, o comunicado do novo horário de funcionamento da sala de autoatendimento que dá acesso aos caixas eletrônicos não agradou aos clientes. Para o cliente é ruim, né? Porque às vezes no dia que você está de folga, você quer fazer alguma operação bancária, você encontra a agência fechada, né? Eu acho ruim. Tinha que ser um horário, porque aqui é até as 18, né? Tem que ser 24 horas o caixa, né? Até as 10 da noite, né? O novo horário, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, de segunda à sexta-feira, começou a valer a partir do dia 28 deste mês em algumas agências bancárias de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Aos sábados, domingos e feriados, os locais vão permanecer fechados. A mudança no horário vai ser realizada como uma forma de trazer mais segurança em decorrência do aumento no número de ataques com explosivos aos caixas eletrônicos. Na região de Rio Preto, crimes desse tipo chocaram a cidade recentemente. Um deles foi na cidade de Fernandópolis, na madrugada do último dia 11. Uma quadrilha invadiu o shopping e explodiu o caixa eletrônico que fica na praça de alimentação. Quando os criminosos se preparavam para explodir o caixa que fica na parte externa do prédio, foram surpreendidos pela chegada da polícia. Houve troca de tiros e um dos policiais foi atingido pelas costas. Também teve perseguição e uma viatura sofreu acidente e caiu em uma ribanceira. Por enquanto, só um dos bandidos foi preso. Outro caso foi na rodoviária da cidade de José Bonifácio, no último dia 6. Três homens armados e encapuzados renderam o vigia e explodiram o caixa. A polícia investiga o caso para encontrar os suspeitos. Apesar da justificativa da mudança no horário, a insatisfação dos usuários é grande. Geralmente, quando há os ataques dos caixas eletrônicos, não tem ninguém na agência. Então, mesmo eles não abrindo, vai continuar tendo os ataques. O povo fica sempre preocupado por conta da dificuldade que vai ser para fazer esse pagamento. A lista completa com as agências bancárias que vão fechar mais cedo aqui na região está lá no nosso portal de notícias. Então, acesse sbtinterior.com e veja qual é o banco mais próximo que vai mudar a partir do dia 28.